E olha, a gente já começa trazendo aqui uma informação, um casal foi preso por embriaguez após uma denúncia de suspeita de furto, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prata, boa tarde Rodrigo. Após briga conjugal, um casal foi preso pela Polícia Militar por dirigir sob influência de álcool. O fato aconteceu por volta da meia-noite desta quinta-feira. A equipe de rádio-patrônica da Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro de Arquimbrasília, pois havia alguns veículos transitando constantemente e que estavam suspeitos pela participação de furto na área rural aqui da cidade. Com isso, duas equipes policiais foram para o local e uma delas perceberam que um dos veículos estava se dirigindo para o centro da cidade, enquanto a outra equipe policial também avistou o outro veículo envolvido. No caso, sendo uma caminhonete que transitava em alta velocidade. Diante disso, foi realizada a abordagem e constataram que a pessoa que dirigia a caminhonete se tratava de um homem de 50 anos. Foi então ali realizada a busca pessoal e nada de lícito foi encontrado. Porém, no interior do veículo, os policiais localizaram dois facões. Logo em seguida, durante a abordagem, os policiais visualizaram o outro veículo envolvido, aproximando-se em alta velocidade e foi sendo abordado também, constatando que era uma mulher de 35 anos, esposa do homem abordado primeiramente. Durante entrevista com o casal, os agentes constataram que tal movimentação dos veículos se deu devido a uma briga entre o casal, assim como também ingeriram bebida alcoólica. Portanto, foi realizado o teste de alcoolomia, no qual o homem teve o resultado de aferição, o valor de 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Já o resultado da mulher apresentou o valor de 0,65. Diante da constatação de embriaguez na condução de veículo automotor, a equipe policial realizou as medidas administrativas de trânsito pertinentes e conduziu os autores para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.